Um flagrante de vandalismo foi registrado pela câmera de monitoramento da Prefeitura de Manhuassu. Um homem colocou fogo num recipiente de lixo. Contêiner é parte do patrimônio público e, para quem não sabe, esses crimes são caracterizados pela subtração, destruição, danificação, apropriação, obtenção ilícita em relação a bens materiais. O Sávio Scaraberi está de volta e conta como foi essa peleja aí, Sávio. Pois é, Saulo, esse caso foi registrado na noite dessa quarta-feira. Esse container pertence ao Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana de Manhuassu e estava instalada no bairro Santo Antônio, em uma rua onde ele servia como depósito de lixo. As imagens do circuito de vigilância mostram o momento em que esses dois homens se aproximam do container e começam a revirar o lixo que estava dentro desse equipamento público. Em um determinado momento, um dos homens pega um isqueiro e ateia fogo ao material que estava dentro do container. Esse equipamento é feito de plástico e, por isso, o fogo acabou se alastrando muito rapidamente e acabou destruindo esse container. A população de Manhuassu denuncia que esta não teria sido a primeira vez que um crime desse tipo com vandalismo acontece ali na região e cobra do poder público uma providência para esse tipo de caso porque os moradores acabam sendo bastante afetados e prejudicados, nesse caso aí, por não terem um local mais adequado para poder descartar o lixo. A Polícia Militar foi acionada e tenta localizar os responsáveis por esse ato de vandalismo. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.